Abertura Emagrecer e criar resistência física E o ponto do atleta está com uma promoção especial Essa semana, você que gosta de jogar seu futebolzinho De final de semana com os amigos e quer ganho de massa Uma boa recuperação muscular Proteína Bestway Atlética no valor de 120 reais Carbap Gel Gel de carboidrato para usar na corrida ou no futebol Caixa com 10 sachês apenas 18 reais Bar de proteína VO2 Caixa com 24 barras por apenas 55 reais O ponto do atleta divide tudo em até 6 vezes Cuide do seu corpo Entre em forma com o ponto do atleta Visite uma das lojas no mercado central O Atlético também perdeu na quarta-feira Em casa Contra a Chapecoense por 3x2 Vamos aos melhores momentos do jogo Panze, esse aí teve melhores momentos ou não? Teve, para a Chapecoense Chapecoense foi melhor que o Atlético o jogo inteiro Praticamente, dominou o primeiro tempo E o que mais assusta é que na coletiva O Oswaldo disse que não Foi até uma pergunta do Igor, da 98 O Oswaldo falou que não Que o Atlético criou muito Inclusive que o gol, o segundo gol da Chapecoense Veio de um erro no contra-ataque do Atlético O Oswaldo deu um chute a gol no primeiro tempo Contra 10 da Chapecoense Foram 5 finalizações certas da Chape E uma do Atlético Um chute a gol O gol do Valdívio E aí veio o segundo tempo A lambança do Elias Que já estava jogando mal Uma segunda falta desnecessária Para um jogador experiente Sabia que estava amarelado E deixa o Atlético com o jogador a menos Num jogo que o Atlético era pior que o adversário O Atlético ainda conseguiu um empate No gol de bola parada O Fábio Santos até fala Quando você está com o jogador a menos Ou você se defende Ou você tenta fazer um gol Numa bola parada Num contra-ataque O Atlético conseguiu E ainda assim Acabou sofrendo o terceiro gol Num lance que o Felipe Santana Vai de primeira no Reinaldo Aí é um lance juvenil E aí o Atlético perde o jogo De forma justa Perdeu de forma justa Mais um jogo que o Atlético perde Em Belo Horizonte E está no limbo Não é, Breno? O Atlético está no limbo É metade da tabela Metade da tabela Seis pontos para o G Libertadores Eu falo G Libertadores Porque a gente não sabe Para que G que vai Se é seis, sete, oito ou nove Então é o G Libertadores Seis pontos E seis pontos para a zona de rebaixamento A diferença é o desempenho É o futebol O Atlético joga um futebol Que está mais próximo Da zona do rebaixamento Do que um futebol Que está para a classificação Da Libertadores E a rodada foi péssima Para o Atlético O Atlético Paranaense passou O Vasco abriu E o G Libertadores Passou para seis pontos Eram três a duas rodadas Passou para cinco Hoje são seis Com o empate do Botafogo Lá em Santa Catarina A situação do Atlético Está complicada Está difícil por pontos E pior ainda por desempenho Agora, Rui Eu acho que o Valdívia Andou assistindo o programa Porque na segunda-feira O Paulo Roberto comentou Aqui que o Valdívia Finalizava mal Tinha que treinar Mais finalização E logo na quarta-feira Ele deu a resposta Com um belo gol O capitão Estava cobrando Porque a gente sabe Dessa qualidade do Valdívia Foi assim que ele apareceu No Internacional O Lauro jogou por lá E o Valdívia Em alguns jogos Ele teve oportunidades Claras ali De frente para a área Tanto na final Contra o Londrina No jogo passado Contra o Atlético Ele vinha finalizando Não vinha sendo feliz Mas o que mais me assusta No Atlético Que a gente vinha conversando É que o Atlético É uma equipe experiente Não são jogadores Que estão jogando O primeiro campeonato brasileiro Não são jogadores Que estão tendo Na primeira vez A oportunidade de atuar Na equipe grande E é uma equipe Que dentro de dependência Vem se perdendo facilmente O Atlético Antigamente Ele conseguia Aquelas viradas épicas Mas pelo menos Se comportava bem Dentro do seu estádio Hoje você vê A equipe do Atlético Tomando um gol E se desorganizando totalmente Essa entrevista Do Fábio Santos É prova disso Então já que você falou Da entrevista Do Fábio Santos Vamos pegar aí Um trecho da coletiva Ele falando Sobre o que ele falou Aí Depois do jogo De cabeça quente Aí ontem Na cidade do Galo Mais tranquilo Ele falou aí Sobre esse resultado Vamos ouvir o Fábio Santos A gente acaba ficando Chateado Depois dos jogos Até porque O mais complicado Naquele momento Seria empatar o jogo E com a menos Você tem que ganhar O jogo Numa bola parada Ou num contra-ataque Ou enfim Jogadas meio que Espírita no caso Porque não tem porque Você agredir o adversário Com a menos Sendo que E dar campo Para o adversário E quando a gente conseguiu Ficar montado Que era onde a gente Não deu contra-ataque Para eles A gente acabou tomando gol Por isso que eu Acabei ficando chateado Mas é normal Já passou Agora é focar No clássico E como você falou Concentrar Para não ter mais Esse tipo de erro Faltam nove jogos Aí no qual a gente Já errou demais Durante o campeonato Vamos ver se a gente Consegue diminuir Esse erro Para ver se Se a gente sobe na tabela E consegue essa classificação Ô Lauro Para exercer o melhor Ganha moral Ganha moral Para ir para a Copa Libertadores Onde o Atlético Pelo seu investimento Por toda a sua estrutura Merece estar No ano que vem Agora Rui Você está comentando aí Que o Atlético Conseguiu o mais difícil Que foi empatar Com a Chapecoense Não tendo um velocista E aí Tomou um gol Foi meio desatenção Foi uma falha Foi uma falha individual Do Felipe Santana Falhas Falhas individuais Primeiro Igual o Edu falou Um jogador do porte Do Elias O Elias tinha Dois ou três minutos Que tinha acabado De tomar um cartão amarelo Um jogador dentro de campo Você tem que ter essa noção O mínimo que tem que ter É uma jogada De beirada de campo Se o Elias cerca O jogador adversário O jogador iria Para a linha de fundo Não teria perigo Nenhum de gol E agora o Felipe Santana Apesar de ser meu amigo Ele tomou uma Uma jogada De futebol de salão Ele também não era necessário Dá aquele bote Fica na frente Do adversário Do atacante Atrasa um pouco A jogada Dá tempo Da defesa Se recompor Não é Lauro Não O Felipe como um juvenil Foi dar o bote E tomou aquele drible Lindíssimo Ele tomou gol no canto dele Você acha que foi Fala Laurão Olha eu acho Que é um lance difícil Está bastante próximo Dá a impressão De que Dá para fazer a defesa Eu como goleiro Tive sempre Bastante dificuldade Nesse tipo de lance Então eu não posso falar E normalmente nesse lance Em diagonal Né Lauro A gente sabe que A batida certa É na diagonal Então o goleiro Por estar perto O goleiro acaba Já posicionando Ele escolhe o que ele vai fazer antes É ele Tenta não sair um pouco antes Mas você acaba Posicionando um pouco Na batida do jogador Deu a impressão Que ele ia bater cruzado E ele que errou o chute E essa bola Entre a trave Nós estamos falando de futsal Que foi o drible Com o Felipe Esse gol É de jogador De futebol de salão Pouco espaço Entre o goleiro E a trave Vamos dar uma passadinha Com a Ana Cláudia Ela vai trazer aí A participação Do pessoal de casa Isso aí Vamos mandar uns abraços Para quem está participando Com a gente Pelo Facebook E pelo WhatsApp Para Lucas Batista Roselen Car Silvio Bastos Geraldo Alves E Eduardo Pires Tem uma pergunta Para o Edu Panze Quem faz é o Marcelo Do Funcionários Que é o seguinte Edu Aonde o Atlético Errou esse ano Para chegar aonde chegou Vamos responder? Foram vários erros É fácil Edu Tudo Não, não Primeiro Muita gente fala Não teve planejamento Planejamento teve O Atlético fez boas contratações A gente está falando mal Do Elisa aqui Mas foi uma contratação ruim Não foi Foi boa contratação Só que demorou Entender que não deu certo E durante muitos Muitos meses Não quis entender E não aceitava Críticas Sobre o erro O planejamento Que não deu certo E aí veio a demissão Do Roger O Atlético demitiu Não bancou o trabalho Mudou o trabalho E aí É o que eu costumo dizer Os três principais erros Da gestão De Pomuceno Vieram esse ano Ele O nome do erro É André Figueiredo O André está nos três erros Primeiro Acreditar que o André Figueiredo Fosse seu diretor de futebol Homem do futebol do Atlético Uma piada Depois ele acreditou Na sugestão do André Figueiredo Que era o Mikali Como treinador do Atlético Outra grande piada O Mikali Como treinador do Atlético Você substituiu o Rod Com o Mikali Não durou um mês E o terceiro grande erro Acreditar nesse Atlético B Que é uma vergonha Atlético B é uma vergonha Que é mais uma ideia Do André Figueiredo A ideia é legal Mas do jeito que foi Ela é bizarra Tinha que ser um time Colocando jogadores Que estão subindo da base Jogadores da base Que não estão sendo aproveitados Aí põe um monte de jogador Que não estava aqui Traz um monte de gente De volta Então são vários problemas Que desencadearam No 2017 Muito ruim do Atlético E que vai ter que remar muito Aliás Já deveria estar remando E reconstruindo Para 2018 É outra grande preocupação Porque o Atlético Não tem o presidente de 2018 Não tem o diretor de futebol De 2018 Vamos falar que é o Oswaldo Mas não tem o treinador De 2018 E não tem aí Metade do elenco de 2018 O 2018 do Atlético É preocupante Bom E a gente trouxe aí também Mais um jogador Que passou pelo Atlético Pentacampeão Pela Seleção Brasileira Gilberto Silva Falou pra gente aí Sobre a importância Desse clássico Vamos ouvir Olá Rui Todos os amigos aí Do programa Um prazer imenso Poder falar com vocês Um pouquinho sobre Esse clássico de domingo Que será um jogo importante Para as duas equipes Até porque Existe uma rivalidade grande Que mexe com a cidade De Belo Horizonte Todos os torcedores É um jogo diferente Onde a adrenalina é maior Onde o fato da rivalidade Pesa bastante Para cada clube E para os seus jogadores Também E comissão técnica Mas tenho certeza Que se tratando de um jogo Como esse Será um jogo especial Para todos Todos os atletas Comissão técnica O clube De um modo geral E principalmente Para os torcedores Que esperam Uma grande partida E é um jogo Onde da parte do atleta Todos querem fazer parte Desse jogo Ninguém quer ficar de fora Porque você joga Com o estádio cheio E o torcedor Bem animado E vou torcer Para que seja Uma grande partida Que as duas equipes Façam um grande jogo E que o torcedor Ao final Deguste aí Com um grande espetáculo Dentro de campo E que vocês da imprensa Façam um belíssimo trabalho Lá de fora também Dando total cobertura Falando dos aspectos Positivos Do jogo E valorizando Cada vez mais As nossas equipes De Minas Gerais Um grande abraço A todos vocês E até breve Estou devendo uma visita Ó Gilberto Isso é verdade Você está devendo uma visita Para a gente Nós vamos cobrar O Panza A gente viu o Gilberto Silva E dá lembrança De quantos craques Passaram por esses clássicos Esse foi um grande Atleta É um grande jogador E é um baita profissional O Gilberto Silva Esse fez valer investimento Em todos os clubes Pelos quais ele passou E ó Esse aí pode dar Um bom diretor de futebol E está se preparando Porque diretor de futebol Não se faz em curso Na Europa não Faz é na vivência Do futebol Tá aí Pessoal Agora mais uma dica Para vocês Se você está atrás De lazer e diversão E entretenimento Para a sua família Então você precisa conhecer A Sociedade Recreativa Palmeiras O clube conta Com uma estrutura de ponta Com piscina Sauna Quatro práticas esportivas Salão de jogos Salão de festas Espaço Kids E até quadra de areia De futebol Localizado no bairro Funcionários A Sociedade Recreativa Palmeiras Completou 60 anos de vida Em 2017 Associe-se já E venha fazer parte Do clube que mais cresce Na cidade Ligue no 3241 1543 3241 1543 Não perca tempo E agende já a sua visita Nós vamos para um rápido intervalo E voltamos falando Tudo sobre esse grande clássico de domingo Então sai daí Do clube que mais cresci no objetivo E aí Do clube que mais cresci no objetivo Do clube que mais cresci no objetivo